Como utilizar o seu pulso e oxímetro de dedo à pós-an? Vamos então abrir a embalagem, que vem com o manual de instruções, com os tojos de transporte, uma pilha, 3 As, e o seu pulso e oxímetro de dedo à pós-an. Inicialmente, terá que colocar a pilha, abrindo esta tampa, fechamos e será necessário carregar no botão ON e colocar o seu dedo, que deverá estar limpo, até que apareça o sinal de pulsação. Aí aguarda 8 segundos, mais ou menos, e retira o dedo e já tem o seu resultado de saturação de oxigênio e a sua pulsação. Encomendo no nosso website e receba em sua casa, confortavelmente.